O que a gente tem foi uma motivação negocial, a princípio, que o autor realizou esses disparos contra a vítima aqui no centro da cidade e, após isso, empreendeu fuga. A Polícia Civil já está investigando a situação, em busca da captura do autor, a identificação do autor e as demais providências que vão ser apuradas mediante inquérito policial.